OI TURMA! OI TURMA! OI TURMA! Bora, turma! Falar que 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 é? Que que é isso aqui, mano? Que coisa eu vejo. Bora, turma! Falar de São Paulo, mano! Bora! Falar de Tricolor, porra! Bora, turma! Deixar vocês bem informados. Mais um reforço de São Paulo. Chegou aí, já tá aqui no Brasil. Deve ser anunciado. Amanhã o zagueiro Ferraresi já tá aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar. Eu tô com queimação, mano. Já tomei remédio. Vocês já tiveram isso? Muito ruim, tô com queimação. Parece que você tá com uma bola aqui na boca do estômago. Crem em Deus, Pai! Vamos falar sobre o... Algumas... Situação do Luan. Do Wellington. Do Alisson. Do Igor Gomes. Eu ia falar bosta do Igor Gomes. É a força do hábito. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Taca o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho. Que é muito importante, mano. Deixe seu gostosinho que é importante. Pro crescimento do canal aí. Deixe seu like. Deixe seu gostosinho. Vou deixar o link dos parceiros do canal do Louco São Paulino. Na descrição do vídeo. Nos comentários. Nos comentários. Na descrição do vídeo. Bet Nacional. Pra você fazer sua apostinha. Asrifas.com.br Você tá concorrendo a camisa oficial do São Paulo. E a Loia do Louco na Centauro, mano. Pra você conhecer a Loia do Louco na Centauro. É só deixar o link na descrição. Você só apertar e já era. Tá certo, mano? Bora falar então, galera. O que a gente vai começar a falar? O Ferraresi chegou, cara. Zagueiro Ferraresi. Venezuelano. Chegou. Deve ser anunciado. A qualquer momento. Como o novo zagueiro do São Paulo. São Paulo precisa de zagueiro. O Rogério até falou ontem. A gente repercutiu um pouquinho ontem. Da entrevista do Rogério. O São Paulo precisa de zagueiro. Não tem zagueiro, né, mano? São Paulo tá com três zagueiros. Miranda. O Douglas Costa. Não, não tem mais. Miranda, Douglas Costa, Léo Pelé, Luizão e o Beraldo. Na verdade. Só que o Luizão e o Beraldo são moleque novo, né, mano? O Luizão deve tá renovando com o São Paulo aí. Tem times da Europa interessados nele. Mas ele deu preferência pra renovar com o São Paulo. Então, o Ferraresi zagueiro do Grupo City. Deve ser... Deve ser, não. Vai ser novo jogador do São Paulo por enquanto. Cinco de contratações esse ano do São Paulo. Tá encerrado. Não vai vir ninguém, não, mano. E aí... O presidente Casaro tá se gabando agora porque... Por causa dele que conseguiu que... Vinha o Grupo City, olha lá. O presidente de São Paulo é peça-chave na aproximação com o Grupo City. Podia fazer uma parceria com eles, hein, mano? Se eles pagarem 2 bilhões, aí o Vasco virou SAF. O presidente de São Paulo é peça-chave na aproximação com o Grupo City. A contratação de Nahuel Bustos e aprovável acerto com o Nahuel Ferraresi aproximaram o São Paulo do Grupo City. A empresa responsável pela administração de diversos times, entre eles o Manchester City... Peraí... Peraí... Ô carai... Entre eles... Entre eles... Entre eles o Manchester City, certo? Então... Olha lá... Peraí, peraí... Perdi aqui... Entre eles o Manchester City, então agora eles estão com um... Entre eles o Manchester City surgiu nos bastidores tricolor no momento em que a janela de transferência reabriu no Brasil. O presidente Júlio Casares possui boa relação com a cúpula do Grupo City. Grupo City que tá comprando o Bahia também. O Bahia também deve ser o próximo time... A virar SAF, viu? Vai tomar no cu, cara! Saiu de novo essa bosta aqui, rapaz? Ah, vai se fuder, cara! Tá certo? O presidente Casares, então, ele que foi responsável, ajudou o Grupo City... A liberar o Nahuel Bustos e o Nahuel Ferraresi... Tudo leva aquele que... O novo perfil de jogador de São Paulo é esse perfil mais novo, né, galera? Pra São Paulo tentar ganhar dinheiro ou então comprar os jogadores numa futura venda aí, tá certo? É... Tentar comprar jogadores pra tentar vender e ganhar dinheiro em cima. Porque é tudo moleque novo... Ferraresi, Galopo, Bustos... Vamos ver... Tomara que dê certo, então... Nahuel Ferraresi já tá no Brasil... E deve ser apresentado, deve ser oficializado amanhã... Como novo jogador do São Paulo, tá certo, mano? São Paulo pega quarta-feira o Ceará, tá certo? Tem mais notícias aqui... O Luan tá voltando... Parece que a recuperação dele tá muito boa, né? O Alisson também tá se recuperando legal, tá certo, turma? Aqui, ó... CN deve contar com o voto de Alisson... Pra decisão da Sul-Americana... O Alisson... O Alisson que, na minha opinião, no Paulista, ele foi a melhor contratação do São Paulo... Depois ele caiu de produção... Mas no Campeonato Paulista... Ele foi a melhor contratação do São Paulo, eu achei... A Sene deve contar com a volta de Alisson... Até que Rogério Sene... Deve ter mais opção pra montar a sua equipe... Tá voltando os lesionados, isso é importante, né, mano? Voltou o Reinaldo, voltou o Patrick... É importante... Se voltar os lesionados... Ficar 100%, o time fica legal do São Paulo... Pra montar... Na volta de quarta-feira contra o Ceará... Já vendeu 40 mil ingressos pro jogo contra o Ceará... Quarta-feira, mano... Em comparação com a partida de Ida... Isso porque Alisson recuperado de uma entorça no joelho direito... Que deve ser relacionado para a viagem a Fortaleza... São Paulo entra a campo na próxima quarta-feira, 19h15... Em Brasília... Então é importante, mano... São Paulo, então... A volta do Alisson... Mais um recuperado que deve estar voltando... Ao time bom também... Mais um... Que o São Paulo vai se encorpando... Que agora o São Paulo precisa se encorpar... Precisa dar a volta desses jogadores... Pro brasileiro e pra fase de mata-mata, né, mano? Semana que vem é o América Mineiro... Deus queira, tomara... Que eu acho que a gente vai passar a quarta-feira... Aí vai pegar o assento final de Sul-Americana... Que possivelmente pode ser o Atlético Goianiense... E se tudo ocorrer... Pode ser uma possível final contra o Internacional... Só não sei aonde que vai ser a final da Sul-Americana, mano... Eu acho que é na Colômbia... Alguma coisa assim... Relação ao Luan... Turma... O Luan se aproxima de retorno aos gramados... Mas é uma boa notícia pro São Paulo, mano... Luan... Que também... Luan... O São Paulo se representou nessa segunda-feira... No CT da Barra Fuda... Após a derrota pro Flamengo de 2x0... Luan recuperou de uma cirurgia no adutor esquerdo... Participou mais uma vez... De todo o treino comandado por Roger Centro... Se aproximando do retorno aos gramados... Olha que legal... Eu achei que ele ia demorar... Achei que ele não ia voltar esse ano, não... Na última sexta-feira... O Luan já havia realizado toda a atividade com seus companheiros... Além de fazer um complemento físico... No sábado, novamente, trabalhou sem restrições... Mas apenas com atletas que não foram relacionados para o jogo contra o Flamengo... Luan deve ter que ser submetido a uma cirurgia... Teve que ser submetido a uma cirurgia... De uma avulsão tendinia de adutor esquerdo... Sofrida em outubro de 2021... Puta que pariu... Só no som... Ah, ele tá desde outubro de 2021 fora... Apesar que ele tá desde outubro de 2021 fora... Ele voltou e se lesionou de novo, né, mano? Mas legal lá... A última vez que o Luan entrou em campo foi no dia 12 de junho... Na vitória 1x0 sobre o América Mineiro... Ali que ele se lesionou... Na ocasião ele começou como titular... Mas teve que ser substituído aos 29 minutos do primeiro tempo... Mais uma boa notícia para o São Paulo, mano... Então a volta de Luan, Alisson... O São Paulo tá encorpando... Não é o time do sonho... Mas eu acho que com a volta desses jogadores... Com a volta de todos os lesionados... O time de São Paulo fica legal, tá certo, mano? Tem o Gabriel Neves, né, mano? O Gabriel Neves que deseja... Tem o sonho, sim, de jogar na Europa... Mas por enquanto ele pretende continuar no São Paulo... Tá certo, Arthur? Foi um pouco do nada... Diz Gabriel Neves sobre a permanência no São Paulo... Tá certo? Ele que chegou a querer sair do São Paulo... Porque não tava sendo aproveitado, né? Diz Gabriel Neves sobre mudança de confiança no time titular de São Paulo... Foi um pouco de nada... Haja visto o que havia sido minha participação até então... Tive a oportunidade de jogar na segunda-feira, 20 de junho... Contra o Palmeiras pelo Brasileirão... E mesmo que tenhamos perdido... Joguei bem e o time se comportou positivamente... Eu me senti bem apoiado... A partir daí as coisas mudaram... Eles deram uma grande virada e eu comecei a jogar... Três dias depois voltei a jogar contra o Palmeiras... Que vencemos na Copa do Brasil... E pela boa atuação minha do time... Meio que ganhei a oportunidade... De lá pra cá realmente ele se firmou... E o São Paulo... Tem que dar um jeito de tentar... Comprar o Gabriel Neves... Que é muito bom de bola... Tá certo mano? Tem que comprar... Pra quem sabe mais pra frente... Vender ele e ganhar dinheiro... Faz um mês que o Rogério não ganha um jogo no Brasileirão... Rogério... Eu mesmo que... Gosto do trabalho do Rogério... Por tudo que ele tem na mão... Todo o time sucateado... Ele tá fazendo... Tá indo longe nas Copas... O Brasileirão tá deixando um pouco a desejar... Fiquei muito em paz... Mas Rogério... Precisa começar a ganhar mano... Precisa começar a ganhar então... E se por acaso... Pode acontecer... Do São Paulo não passar nas Copas... Aí mano... Aí você vai ter que segurar um BO grande... Vai ter que segurar um BO... Que todo mundo vai pedir a sua cabeça... Então precisa... O São Paulo precisa voltar a jogar bola... O São Paulo não tá jogando bem esses últimos jogos aí... Precisa voltar a jogar mais... O São Paulo... Ganhou do Ceará e do América Mineiro... Pra Carminho 1x0... Não jogando bem... Essa é a realidade... Jogou pro Gaço... Contra o... Por exemplo... Contra o América Mineiro... O São Paulo teve a primeira chance... Aos 46 minutos... Do primeiro tempo... Deixa eu ver... Contra o América Mineiro ou contra o Ceará? Contra o Ceará... Teve uma primeira... Teve um desses dois jogos... Que a primeira chance... A única chance do São Paulo... Foi... Foi contra o Ceará... Que depois o Nicão que fez o gol... No segundo tempo... Foi contra o Ceará... O São Paulo teve a primeira chance... Aos 46 com o Léo Pelé... Aí no segundo tempo... Fez o gol com o Nicão... Enquanto o América Mineiro... Jogou um pouquinho melhor... Mas quase tomou um empate... Com um gol de pênalti... Tá certo? Então o São Paulo precisa voltar a melhorar... O Rogério precisa voltar a fazer esse time jogar... Principalmente com a volta agora... Dos lesionados... Tá certo, turma? E agora, Rogério... Botar o busto pra jogar... O busto que já tá... Quer ver, ó... Olha lá... Quer ver, ó... Olha lá... Aqui tá falando... São Paulo... São Paulo chega a um mês... Sem vencer com o Rogério Senna... No Brasileirão... Tá certo, mano? Então ele vai ser... Questionado, cara... A derrota do Flamengo... 2x0... No sábado... Ligou um sinal de alerta... No São Paulo... O time de Rogério... Completou mais de um mês... Sem vencer no Brasileirão... E atualmente... Está mais próximo da zona de rebaixamento... Do que do G6... A última vitória do São Paulo na Série A... Aconteceu dia 3 de junho... Quando derrotou o Atlético Goianiense... Por 2x1... Em Goiânia... A partir desse resultado... Foram 4 empates e 2 derrotas... Para Atlético e Flamengo... Nas duas últimas rodadas... Então o São Paulo vai ter que ganhar jogo, Rogério... Porque... Realmente o São Paulo não tá jogando bem, mano... O São Paulo tá ganhando jogo... Mas não tá jogando bem... É... O desempenho do São Paulo... Tá deixando a desejar... E você vai ter que fazer esse time jogar bola... E se por acaso, mano... O São Paulo acontecer de São Paulo ser eliminado das Copas... Aí, Rogério... Eu não sei não, hein... Aí a vaca pode ir pro Brecht, mano... E daí vai ter uma pressão... Muito grande, tá certo, turma? Muito grande mesmo... O que mais que eu ia falar pra vocês aqui? O busto, né, mano... A versacilidade de gols... O busto pode potencializar ataque do São Paulo... Tomara que dê certo o busto, né, mano... Ele parece ser muito bom de bola... Então o Rogério vai ter que escalar ele... Tá certo? O Eder... Que eu, se eu fosse São Paulo... Já tinha recidido o contrato do Eder... Tá certo, mano? Depois de uma negociação que se arrastou por alguns dias... São Paulo e City chegaram a acordo por Nahuel Bustos... Olha lá... Quer ver o que mais, ó... É... O que que tá falando aqui? É... Mas... Olha lá... É... Onde ele encaixa melhor em São Paulo? Hoje ele pediu desde o início do ano... Opções de velocidade para o ataque... Pensando que Caleri é titular absoluto do São Paulo... Penso no Bustos formando um dupla com o Caleri... Imagino o Caleri saindo mais na área... Para atrair a intenção dos zagueiros... E o Bustos atacando os espaços... Ele é quase como um ponto de lança... Um segundo atacante... Que pode... Que pode buscar tantos lançamentos longos... Como aproveitar as medidas de bola dos meios... Não tem tanta força nas bolas aéreas... Mas é um atacante que finaliza muito de primeira... Com qualidade... Projetou... Pablo Sarinelli... Deve ser algum jornalista aí... Algum... Foi treinador dele aí... Tá certo? Então... Bustos... Boa sorte... Bustos... Que tenha sucesso no São Paulo... E o Igor Gomes... É uma bucha que o São Paulo tem na mão... Agora tá tentando ver... O primeiro time que aparecer... O São Paulo vai entregar... O Igor Gomes... E o Igor Gomes... Que não deve continuar no São Paulo... Que bucha... A gente falou ontem, né? Que bucha, rapaz... Que bucha... Ontem também eu perguntei... Falei do André Anderson... Aí alguns setoristas... Foram procurar saber o André Anderson... Ele tá se recuperando ainda... Tá em fase de recuperação... E... Não sei... Como é que esse André Anderson... Machucou, né, velho? Como é que esse André Anderson... Machucou? Foi foda, mano... E ele que tava entrando bem... Em alguns jogos... Mas também é outro que não deve... Colorado... Colorado... Que fim levou o Colorado? Andrés Colorado... Nunca mais entrou no jogo... Entrou no jogo esse dia aí... Mas não fez nada... E o Elton, turma... Tem propósito de time da Europa... Mas ele deve continuar um pouco no São Paulo aí... Mas o São Paulo... Não sei se vai renovar com o Reinaldo... O Fluminense tá interessado no Reinaldo... O Internacional tá interessado no Reinaldo... São Paulo é que se vai renovar com o Reinaldo... Vai perder o Reinaldo... Eu sempre quis a saída do Reinaldo... Mas como o elenco tá curto... Não tem lateral... Vai pegar quem? Não tem dinheiro pra contratar outro lateral... Então, meu irmão... Renove com o Reinaldo por mais seis meses... Por mais nove meses... Por mais um ano... E vê o que acontece, cara... E nós aguentar o Reinaldo por mais tempo assim... Bora pro momento... Tamo junto, turma... Quero mandar um abraço pro Thiago... De Sorocaba... Um abraço, Thiago... De Sorocaba... Tamo junto, mano... Galera do Instagram... O Paulo Sérgio... Valeu, Paulo Sérgio... O Dudu... Dudu... Peruca... Um abraço, Dudu Peruca... Palmeirense... O Thiago Roca... Pessoal... Thiago Roca Pessoal... Um abraço, mano... Thiago Roca Pessoal... O Moreno Albino... Saudação, tricolor Moreno Albino... Adriana Paz... O Lucas Barbosa... Tamo junto, Lucas... O Robson Roca... Um abraço, mano... Douglas... Curitiba... Douglas de Curitiba... O Marcelo Galassi... Um abraço pro parceiro Marcelo... Um abraço pro parceiro Marcelo... Um abraço pra família aí, Marcelão... Lá no Grupo Clube da Fé Tricolor... O Diego Muniz... Valeu, Diegão... O Ricardo Fernandes... Ah, tá... O Ricardo Fernandes, galera... Esse Ricardo Fernandes aqui... É o São Paulino... Que teve aquela polêmica... Do... Do racismo que teve... Do possível ato racismo... No jogo contra o Fluminense... E ele tá conseguindo provar a inocência dele... Parece que o... O... O caso vai ser arquivado... O torcedor do Fluminense falou que não teve nada de ato racista... Então ele, graças a Deus... A gente tem que ouvir os dois lados... Ele tá conseguindo provar a inocência dele... E parece que ele fez boletim de ocorrência... Os delegados é... Ouviram ele... E parece que ele tá conseguindo provar a inocência... O torcedor do Fluminense que soltou o vídeo... Parece que não vai mais... Não vai fazer BO, nada... Então parece que foi tudo um mal entendido... Tá certo? O cara era fortão... E ele foi imitar o cara de bombado... Isso, aquilo... Então... Parabéns ao Ricardo... Tá conseguindo provar a inocência dele... E que ele vai dormir de consciência limpa... Tá certo? E se... Se por acaso... A gente tem que ouvir os dois lados... Se por acaso acontecer... Um possível ato racista... De um torcedor de São Paulino... E foi provado que realmente foi um ato racista... Que ele seja preso... E se precisar o São Paulo perder pontos... Que perca... Se precisar que o São Paulo... Perca a mão de campo... Que perca... Mas no caso do Ricardo... Não aconteceu... E ele tá provando a inocência dele... Parabéns Ricardo... Parabéns mano... Parabéns e... Que você tenha... Que você retome a sua vida aí... Que a sua vida deve ter ficado... Esses últimos dias aí... Um alvoroço mano... Ricardo Fernandes... Parabéns mano... O Fernandinho Rodrigues... Tamo junto Fernandinho... O Samuel Nascimento... Valeu mano... O Elienei... Marques Naves... Um abraço Elienei... Eu encontrei com ele aqui... Pouso Alegre... Lá no evento do... Falcão... E pro Índio amigo dele... Valeu Elienei... Valeu Índio... A Vá... Valeu Vá... A galera do Ressaca Tricolor... O Fabinho Loucura... E o Wagner... Um abraço pra galera... Do Ressaca Tricolor... Que faz... Um trabalho legal... Lá na Porta do Munubi... Cerveja... Resenha... Espetinha... Eles fazem umas bandeiras... Dos ilos do São Paulo... Bacana demais... Bebe cerveja... Pra caralho a turma... Bacana demais... A galera do Ressaca Tricolor... Do Ressaca Tricolor... Ressaca Tricolor... E o Fabinho Loucura... O Wagner... E o Fabinho Loucura... A Sandra Maia... Valeu Sandra Maia... A galera do YouTube... O Sam Marguin... Valeu Sam Marguin... O Lenon Florentino... E toda a galera do almoço aí... Deles aí... Valeu... O Lenon Florentino... Valeu... E toda a galera aí... O Alex Salles... O Edson Diniz... Oficial... Valeu Edson... O Flalove... Abraço Flalove... O Filho do Peixe... Filho de Peixe... É o mestre Tele Santana... Que eu tenho no braço... Cara... Eu tenho o mestre Tele... No braço... Valeu... Tamo junto mano... Meu maior ídolo do São Paulo... O Henry Santos... Ah... O Henry Santos... Cara... Você falou que eu já falei... Que eu já pedi o Pablo Maia... Na seleção... Eu não lembro não mano... Não lembro não... De ter falado que eu já pedi o Pablo Maia... Na seleção... Ele começou legal... Mas... Pedi ele na seleção... Eu não lembro disso... Galopo Mil Grau... 14... E pro tio... Japonês... Tokuku Navara... Um abraço Galopo Mil Grau... 14... E pro tio... Tio dele... Japonês... Tokuku Navara... O Marolo React... Aqui do Youtube... Canal do Youtube... Marolo React... Valeu Marolão... E Ari Brandão... Abraço Ari Brandão... Tamo junto mano... Valeu galera... Fica com Deus... Amanhã tamo de volta... Se Deus quiser... Pra mais... Um vídeo do canal do Louco São Paulino... Que amanhã tem... Não deu nem tempo de eu trocar o... O Senna... A turma aqui de trás... Aqui ó... Tá certo... Amanhã a gente volta... Com mais informação... Amanhã tem pré-juco... São Paulo e Ceará... Quarta-feira tem live... Quarta-feira eu vou estar junto com vocês... Na live... Valeu... Fica com Deus... Amanhã tamo de volta... Um abraço... Tchau... Se inscreve aí... Ativa o sininho... E tá com o dedão no like... Valeu...